12h26, vamos trazer notícia de polícia, duas mulheres, duas irmãs foram baleadas e quem traz as informações para a gente aqui na tela foi na noite de ontem, viu? O Juscelio Paiva vai contar para a gente essa história direitinho aqui, vai dizer quais foram os motivos e o que foi que aconteceu com as duas. Juscelio? Pois é, Márcia, essa prisão da mulher que nós falamos anteriormente com as seis munições de fuzil calibre 7.62 pode ter relação com a morte ocorrida ontem à noite aqui no Beco Leopoldo Carpiteiro Pérez, no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Ontem à noite, dois criminosos e uma motocicleta adentraram esse beco aqui e vieram para este beco mais estreito aqui, onde lá no final eles mataram uma jovem de 19 anos, ela que foi identificada como Aline Costa da Silva, foi executada com dois tiros a queima roupa lá na casa onde ela residia. Além dela, uma outra mulher também foi baleada. Tudo aconteceu na noite de ontem, de acordo com informações da polícia, o crime pode ter relação sim com a prisão da mulher que foi feita mais cedo pelos policiais da ROCAM, a mulher que foi presa com 100 munições de fuzil calibre 7.62, além de algumas porções de drogas, a Bruna Miranda, como nós já falamos na matéria anterior, e a polícia investiga agora qual a relação desse crime. A mulher que foi baleada aqui, a Aline, ela morreu na hora e a outra que sobreviveu e não teve o nome divulgado, ela foi socorrida pelos moradores, inclusive no beco, ainda há marcas de sangue e também foi levada até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde permanece ternada. Nós viemos aqui no beco, mas aqui impera a lei do silêncio, porque de acordo com a polícia, essa é uma área considerada vermelha para o tráfico de drogas. Mas tentamos ainda conversar, ninguém quis falar, uma mulher ainda deu atenção à nossa equipe e disse apenas que não sabia, a família ainda estava nos procedimentos de tentar liberar o corpo da Aline do Instituto Médico Legal. Esse crime será investigado também pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Você que está aí do outro lado, acompanhou que nós trouxemos a reportagem aqui falando da mulher no crime, com várias munições de armamento de uso exclusivo do Exército. E olha aí, olha, ligação com outra execução. A gente vai acompanhar isso tudo direitinho, assim que a gente tiver informações da delegacia, a gente traz para você sobre essas investigações. 12 horas e 29 minutos. Vamos lá que chegou a hora de dar uma dica para você. Vem cá comigo, vem. Ei, presta atenção. Quer uma forma de perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, esse aqui, olha, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui o leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Atenção, você que está aí do outro lado da companhia, a pessoa já entra assim com os dois pés. Geane, onde é que a gente compra tudo isso aqui? Dá aqui de novo endereço e o telefone vai contar para o interior. Boa, Guilherme Moreira, número 118, centro. E quem quiser contactar dos interiores para montar seu kit de pincéis é no 9313-8567. 99313-8567. Agora, o nosso agora premiado de hoje, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai lá para o zumbi, quem vai dizer alô é a Geane. Diz aí, Geane. Alô. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Bem animada. A gente gosta é assim. A gente vai aumentar esse kit, vou botar mais umas coisas aqui nesse kit. Fala com a nossa produção, muito obrigada pela participação hoje aqui no programa, viu? Foi legal essa, né, Geane? Foi, parabéns, eu adoro. Vamos melhorar esse kit, hein? Olha, você que tem doutorado acompanhando o programa, fica ligado, a gente vai encerrando por aqui, mas amanhã tem mais.